E essa príncia, que que é macho, de chá, Projeto Safo, com Copongo Produções Mi amor sofrido, se viu de jã, as quarentenas na acabar Amigo, vou de novo, nona star, só a dizer tempo, zona matar Mi amor sofrido, se viu de jã, as quarentenas na acabar Amigo, vou de novo, nona star, só a dizer tempo, zona matar Amigo, amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi sentido, que susega, só a dizer novo, bate na me Amigo, si vi, como está, una fala, mi amor, como está, baby O sentido, que sai na me, porque si vi, como resisti Amigo, diz, já o mim, mostro o beijo, passar o de novo, ia dizer Que nem eu lhe perdo, vinte e o de beijo, não mate, só a dizer tempo, está na me Estou me cansado de mas, baby Ainda é paqueles que eu costumar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, si viu de jã, as quarentenas na acabar Amigo, vou de novo, nona star, só a dizer tempo, zona matar Minha amor, sofrir, sim, eu diria, mas as quarentenas não acabaram A mim que eu vou de novo, não está, só a dizer que o tempo não vai matar Não disse de bom que acostumar, quanta vida já vai ter em mim, eu venci Motivos de tempo a não resistir, não sofrir só e não passar Essa quarentena não acabaram, a mim que eu vou de novo, não está, só a dizer que o tempo não vai matar Não disse de bom que acostumar, quanta vida já vai ter em mim, eu venci Passar-o de novo, minha deseja, que eu li perdo, sim, eu diria, mas as quarentenas não vai acabar A mim que eu vou de novo, não está, só a dizer que o tempo não vai matar Minha amor, sofrir, sim, eu diria, mas as quarentenas não vai acabar A mim que eu vou de novo, não está, só a dizer que o tempo não vai matar É, escarentena não vai acabar É, escarentena não vai acabar Mora e peruca Penga, penga Loi, penga Dina Brasil Que que é macho Que que é macho Que que é macho Que que é macho Obrigado.